E atenção, uma dupla foi presa suspeita de praticar vários assaltos no centro de Teresina. Eles humilhavam as vítimas. É, é. Sabe como é que era? Chegavam. Você, trabalhador, você que tá na luta, você que às vezes vende o café da manhã pra o almoço, pra ter o almoço. Aí um lixo humano desse, um indivíduo chega, e chega pra você armado e fala, Ei, vagabundo, vagabundo, me dá aí o celular, me dá a carteira, me dá o relógio. Tu tem um anel? Ai, tu tem uma aliança. Ai, tu tem uma aliança. Não, e não é assim, né? Ai, ai, tu tem uma aliança, pô, me dá aliança, doido, hein? Vagabundo. Xingando o cidadão. Xingando o cidadão. Humilhando o cidadão. Mas eu vou dizer mais, ainda, essa história não para por aí. Como é que o indivíduo chega, um lixo humano desse chega pra humilhar o cidadão trabalhador? Que, ele, olha, olha essa informação. Ele procurando, no cidadão brasileiro trabalhador, esse que eu mencionei, procurando o celular, procurando, rapaz, cadê o celular? Ei, vagabundo, cadê o celular? Rapaz, não tem o celular, não, não tem nada, não. Não, bora, rapaz, tu tem o celular, sim, tu tá mentindo. Você que tá mentindo, você o quê? Tu que tá mentindo, vagabundo? Não sei. E aí, ele... Falou, rapaz, tu não tá com o celular, não, pô, bora, tira a calça. Mandou o cara tirar a calça. Mandou o cara tirar a calça. Mandou o cidadão tirar a roupa. Cala a minha boca, que senão já já eu vou começar a falar mais besteira. Né? Vou começar a falar um pouco mais. Besteira é um triacho. Besteira é um triacho. Porque você sabe que verdade dói, né? Pra muitos, verdade dói. E aí, eu não vou falar a verdade agora, porque vai ficar subentendido pra você. Joga na tela, meu amigo, por favor. Mostra aí. Policiais do motopatrulhamento Codan, do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, prenderam dois elementos na manhã desta segunda-feira, no centro da capital Piauíense. Os mesmos são acusados da prática de vários assaltos em toda a região da capital. De acordo com as informações, eles andavam, trafegavam pela contramão de direção. Quando os policiais resolveram abordá-lo, eles empreenderam fuga, mas foram interceptados e presos. Com a dupla foram encontrados vários celulares e arma branca. Os mesmos foram conduzidos aqui para a central de flagrantes, onde está sendo feito o procedimento cabível. Na verdade, muitas vítimas já se encontram aqui na central e fazendo o reconhecimento dos mesmos. Na região do Polo Saúde, ali próximo ao Hospital São Marcos, nós nos deparamos com eles na contramão. Quando eles nos avistaram e tentaram empreender fuga, jogando a moto, inclusive, para cima da gente. E nós avançamos para cima deles e derrubamos, né? Derrubamos eles e, quando fizemos a abordagem, vimos o flagrante. Era cerca de nove ou dez aparelhos celulares e um dos armados de faca e outros objetos, dinheiro, aparelho de som e uma mochila. Fizemos a prisão, demos voz de prisão aos mesmos e assinamos a viatura da Codan e trouxemos daqui para a central para os procedimentos legais. Você viu ele balançando a cabeça ali? Viu? Pois é. Perguntando, rapaz, o que foi? Foi tu que roubou? Fala comigo! Fala comigo, mentiroso! Foi tu que roubou? Foi tu que fez? Não sei! É assim que eles respondem. Também não sei. É assim que eles respondem. Imagina se não tivesse ali as câmeras de segurança, as provas. Essas carnistas ainda estariam soltas. Estariam fazendo a mesma coisa. Ainda bem que esses policiais, parabéns aos nossos homens da lei que estão fazendo seu trabalho, tiraram de circulação esses carniças, lixos humanos que estão aí.